Semana de trabalhos físicos com Jorge Soter, preparador físico que faz parte da comissão permanente do clube. Jogadores já estão ansiosos para que comece logo o Campeonato Nacional. Todo jogador quer trabalhar com bola, eu acho que nenhum jogador gosta de parte física. E também a ansiedade serve estar em nós também para que a gente venha a esquecer o que passou e começar logo o Campeonato Brasileiro, fazer uma boa estrela. Depois de um início de ano ruim, o time só pensa agora no Brasileiro da Série B. E para não fazer uma campanha desastrosa, o grupo se apega nas lições que teve até aqui. Acho que serve de lição para todos, serve de lição a eliminação, a derrota, as derrotas que tivemos. Mas a gente não pode ficar se prendendo a isso. A gente tem que pensar no que vem pela frente e nas coisas que vamos conquistar no futuro. O lateral esquerdo Patrick, de 21 anos, pertence ao Bahia. Ainda não sabe se vai continuar no Dragão, mas se ficar para o Brasileiro, espera ter mais oportunidades. Espero que sim, que se eu continuar aqui, eu pretendo dar o meu máximo, fazer o melhor de mim, aquilo que talvez eu não fiz por falta de oportunidade. E espero dar o meu máximo aqui, se continuar para o Brasileiro. E sobre o novo técnico, continuam as especulações. A diretoria não confirma, mas o nome da vez para dirigir o Atlético no Brasileiro da Série B, agora é o de Antônio Carlos Zago, que está no Juventude e que eliminou a equipe do Grêmio na fase semifinal. Tchau! Tchau!